Música Facilidade de crédito, aumento da geração de renda e do emprego formal são algumas das razões que tornam o setor da construção civil destaque na economia brasileira. Por outro lado, essa é uma das atividades que mais geram resíduos. A construção civil hoje, ela representa do total da massa de lixo produzido pelas cidades brasileiras como 60%. Então a geração, a média de 2008 de resíduos sólidos domésticos no Brasil é de 180 mil toneladas dia, enquanto a construção civil é 400 mil toneladas dia. Isso aí é dinheiro que é jogado fora. Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é 8 bilhões por ano que é jogado fora no resíduo da construção e demolição. Música O índole hoje em dia é considerado qualquer tipo de desperdício, qualquer tipo de lixo, grosso modo falando, da construção civil. São blocos cerâmicos, blocos de concreto, azulejos, restos de argamassa, de reboco. Quebras de tijolos que ocorrem na descarga ou durante a execução da obra, onde é inevitável esse tipo de quebra. A gente tem que embutir a parte das instalações, tanto hidráulicos como elétricos, então ali acaba-se gerando essa quantidade maior de entulho. Música Isso aí, para nós conscientizar, fazer esse serviço de conscientização, tem que começar lá pelo canteiro de obra. Tem que ter um gerenciamento dentro do canteiro de obra, onde o construtor, ele separa a madeira, separa o ferro, separa o papel, o papelão e, por último, o resíduo da construção civil. Então vamos contar que, a grosso modo, a cada três prédios, você poderia fazer um quarto prédio só com o lixo que foi desperdiçado desses outros três. O planeta está precisando, desesperadamente, que se tenha mais responsabilidade com ele. Música No programa de hoje, vamos conhecer experiências com gestão, reciclagem e o reaproveitamento do lixo da construção civil. O Sustentar está começando agora! Reciclar o entulho na própria obra. Essa é a proposta do empresário Felipe Santana. A nossa ideia de ter uma unidade móvel de reciclagem nas obras, ela vem através dos meus estudos que eu tive com o MBA em construção sustentável, que a gente pôde aprender como reciclar, como reaproveitar esse entulho de hoje em dia que está sendo desperdiçado na construção civil. Essa consciência, uns seis anos para cá, mudou bastante. Antes, realmente, contratava-se uma caçamba inteira de entulho e ali ia tudo para dentro. Ia resto de fio, resto de PVC, resto de madeira, papelões e até resto de aço. Aí, quem retirava esse material, levava para o ateu e lá ficava todo ele depositado. E acaba se desperdiçando. Foi pensando nas vantagens que o reaproveitamento do material pode trazer, que esse construtor optou pelo serviço. Além da questão de reciclagem, que a gente é obrigado, pela consciência que a gente tem, que temos que reciclar isso aqui e não simplesmente descartar na natureza, e também a questão econômica, que hoje a gente acaba tendo custo da máquina, mas acaba aliviando o custo do material. E aí a gente fez a conta e chegamos a uma vantagem financeira para fazer isso. No caso, o não desperdício do material, o não uso de aterros, mas também o não consumo do material natural. E o outro ponto é o economicamente viável. A gente sabe que hoje em dia, para gastar com uma caçamba de entulho é um valor, para comprar uma carga de areia é outro valor. Então a gente consegue agregar esse valor tudo num serviço só, com o aluguel da máquina. E assim a pessoa tem a economia e ainda acaba sendo o ecológico. A máquina é alugada pelas construtoras interessadas no serviço. E é nas obras que acontece todo o processo. O processo funciona que a gente traz a nossa máquina até o local, através de locação. Os serventes da obra mesmo acabam alimentando a máquina com o resto de tijolo, com o resto de concreto, com o entulho mesmo, que a gente chama de classe A. E esse material é triturado e reutilizado na obra. Nossa máquina funciona através de um britador de mandíbulas, então é literalmente isso, são dentes que vão triturar, que vão mastigar esse entulho, para transformar ele em areia e brita novamente. O material mais grosso é usado no preenchimento e isolamento acústico dos pavimentos. Então esse entulho hoje, parte dele foi usado para reaterro de escavações que foram feitas, sapatos, coisas desse tipo, na fundação. E aí um 80% dele hoje a gente já está reaproveitando ele. Nós estamos triturando, fazendo dois tipos de agregados. O agregado miúdo, que seria a areia, e o agregado graúdo, que seria a brita. Se a gente tem viabilidade técnica para poder utilizar o material novamente, para poder usar como uma areia grossa, não tem por que não utilizar. E a gente tem laudos técnicos da Universidade Federal que atestam que é reutilizável. É de ter a disponibilidade do material na obra, na hora que a gente quiser. Realmente ele dá um pouco mais de trabalho, requer mais mão de obra, mas é um material que evita o transporte também, evita engarrafamento, evita caminhões andando para lá e para cá com esse material. Então, à medida que a gente precisar do material, ele está ali à disposição. A gente tem cálculos de economia do nosso serviço que chegaram a 73% em uma das nossas construtoras. Agora a gente consegue fazer já aí variando de 50%, 55% até 70%. Depende se a construtora usa o material desde o começo da geração de entulho e também se eles pretendem usar o material reciclado, não só triturando e depois devolvendo para o aterro. Se eles utilizarem o material, que é essa que é a nossa intenção principal, pode chegar a 70% de economia. A grande vantagem é acabar sendo econômica. A gente sabe que hoje em dia, por mais que seja bonito, dizer que a gente está na moda, que é sustentável, que é ecológico, a gente sabe que o que vai atingir o mercado é o dinheiro, é a parte econômica. E o nosso serviço é justamente isso, é economicamente viável e ecologicamente correto. Então hoje a gente tem empresas que reciclam madeira, que reciclam PVC. O aço já leva bastante tempo, a parte de cobre também leva bastante tempo, mas outros materiais são de uma maneira mais nova no mercado. Principalmente o que a gente está usando aqui, essa máquina de triturar o entulho da própria obra, que até há três anos atrás não existia. Então isso é uma novidade do mercado e que está sendo disponível, está sendo disponibilizado para a gente nesse momento. A seguir, a primeira usina de reciclagem de entulhos no Estado e ainda, conscientização nos canteiros de obras. Países como a Holanda, Bélgica e Dinamarca reciclam cerca de 90% dos resíduos da construção civil. No Brasil, esse índice não chega a 5%. Olha, eu fui construtor, já fiz bastantes pré-edifícios, eu sei o desperdício na obra, o desperdício na obra é muito grande, ele chega a quase 30% do desperdício na obra, você perde todo o material na obra desperdiçado, desde até o concreto cozinado, que é um produto caro, ele chega de 9% a 16% desperdiçado na obra. O ferro, que é um coaxe, que é um produto caro, é de 9% a 11%. E o produto cerâmico também chega até a quase 50%. Então isso aí, se nós fossemos economizar, resolviu o problema habitacional do Brasil. Há quatro anos, o engenheiro civil Paulo Caseca criou a Central de Tratamento de Resíduos da Construção Civil, a primeira usina desse tipo em Santa Catarina. Aqui então é uma usina de reciclagem, o material vem da obra, ele passa na recepção, ele tem o controle, o CTR, é o controle de transporte de resíduos, e é formado em três vias, uma via fica com o construtor, uma via com o transportador e uma via na usina. Esse material, ele vem tudo misturado, a gente faz uma reciclagem. Os resíduos são despejados numa esteira suspensa, onde é feita a separação. Esse material sobe até uma altura de 3 metros e meio, onde as pessoas fazem uma triagem manual, separando o plástico, separando o ferro, separando o papel, o papelão e a madeira. Todo esse material, o que sobra, passa numa peneira, e nessa peneira, então, essa massa ainda sobra, fazendo três produtos, que é um saibro fino, um saibro médio e um saibro grosso. Depois de reciclado, o entulho pode ser usado novamente na construção civil e na pavimentação de estradas. Porque hoje é mais fácil, ainda nós temos essa cultura extrativista, que é mais fácil pegar a natureza e que é comprar o reciclado. Hoje tem que ter o planejamento, você vai fazer uma obra, você vai demolir um prédio, você já tem que saber que você deve colocar esse material para reciclar. Porque aí você está contribuindo com o meio ambiente, está contribuindo com o apelo social, porque está gerando emprego. E também é econômico. O gesso é um dos mais antigos materiais de construção. Segundo a legislação brasileira, os restos de gesso devem ser encaminhados para um aterro industrial. Em determinado momento, um amigo meu me chamou e disse que estava tendo um problema com resíduos de gesso de construção civil. Aí eu não sabia até então o que significava aquilo, fui até ele. Ele disse, olha, o meio ambiente está me pressionando, tem que dar um destino adequado para um aterro industrial, isso custa muito caro, inviabilizaria o meu negócio. Tu não sabe o que eu faço com esse resíduo? Ele disse, olha, eu vou pesquisar. Esse foi o início de um novo e promissor negócio, trabalhando com o fosfogesso, um subproduto da indústria que é semelhante ao gesso natural. O engenheiro químico também se especializou na reciclagem do gesso da construção civil. A gente ofereceu uma solução que equivale a 10% do custo que eles têm para levar o resíduo de gesso para um aterro industrial. Então, hoje nós temos aqui em Bituba um projeto pioneiro, no meu entendimento, do país. Então, a sustentabilidade requer isso, requer que a gente tenha políticas de reaproveitamento de qualquer lixo que seja gerado. Os pedidos para reciclagem chegam de várias partes do país. Então, a gente tem recebido muita solicitação, mas ainda não atende essa demanda, não tem como atender. Então, nós estamos buscando criar áreas de transborbo e triagem em determinadas capitais, por exemplo, na Grande Porto Alegre, na Grande Curitiba, em Florianópolis. E aí vai subindo para o Sudeste, até o Espírito Santo, eu acho que é viável, porque o gesso todo da agricultura, o gesso todo que é utilizado, o gesso natural, ele vem do Nordeste, ele vem da Chapada do Ararip. Em contato com a água, os restos de gesso podem contaminar o lençol freático. Então, essa solução da reciclagem, além de voltar a ser o que era, de a gente ter perdas mínimas, para o meio ambiente é algo muito bom. O problema todo é conscientizar as pessoas que geram resíduos, que há décadas fazem isso, de que agora eles têm um custo adicional. Eles têm que dar um destino correto para esse lixo, para esse resíduo. É comum os restos de gesso chegarem misturados com outros materiais, como pedras, metais e plásticos. Quem fizer a separação do resíduo de gesso, vai ganhar no bolso. Vai facilitar para a gente que recicla. Nosso trabalho vai ficar não tão oneroso, porque, imagina, você vai separar um metal, por exemplo, você tem que ter equipamentos que sugam esse metal, por exemplo. Você vai separar vidro, é outro equipamento. Então, sofistica, vai sofisticando a fábrica. E se eles fizerem a separação já na obra, isso facilita, sob maneira, o nosso trabalho. E aí a gente, efetivamente, pode cobrar preços menores. No próximo bloco, limpeza e organização nas obras. Educação no canteiro de obras. Esse é o objetivo do programa Obra Limpa. Então, a ideia foi, primeiramente, atender a legislação, criar um processo em que se pudesse atender a legislação vigente, com relação aos resíduos sólidos, e dar estruturas e condições para que o processo seja feito de maneira adequada e que as pessoas aqui envolvidas tenham condições de trabalho também adequadas. Uma das dificuldades que a gente tem hoje na obra é porque, às vezes, esses resíduos não são 100% separados dentro dos contentores. Então, eles descem todos os sacos. Quando a gente chega aqui na baia de resíduos, todos os sacos são abertos e são separados, caso tenha sido colocado alguma coisa dentro que não faz parte daquele resíduo. E quando o pessoal vem fazer a coleta desses resíduos, a gente sempre coloca o pessoal da limpeza, o pessoal da ecotimine, para estar participando, até para eles verem a quantidade de resíduos que a gente conseguiu separar naquele período. Aqui mesmo nós temos duas obras, uma ao lado da outra, e é impressionante como é diferente a geração de resíduos de uma para a outra de acordo com a metodologia construtiva. Mas o que é padrão, que é mais gerado em todas, realmente é o resíduo classe A, que é o resíduo de entulho. Afinal de contas, o grande desafio seria fazer... seria não, é fazer com que a produção aconteça, com que o cronograma seja cumprido, mas com organização, com limpeza, com o cuidado na gestão dos resíduos. Treinamento e sensibilização fazem parte do programa. Trabalhar com resíduo é trabalhar com as pessoas, na verdade. É um trabalho muito social, porque você depende da boa vontade ou da participação das pessoas no processo. Então, todos os atores envolvidos aqui são fundamentais. A ideia realmente é estar levando essa cultura, espalhando essa cultura para os colaboradores e para a sociedade como um todo. Com certeza eles levam para as suas casas, para outro canteiro que eles forem trabalhar mais na frente. Então, isso ajuda bastante também. Com relação à gestão dos resíduos nossos de obra, que estamos realizando nessas duas primeiras quadras, isso se torna muito importante pela questão sustentável realmente do reuso do material, da redução do material e da conscientização de todos os operários e todas as empresas que venham a trabalhar aqui na Pela Branca. A parte de separação de resíduos, tratamento do resíduo em obra, é muito importante, para nós só nos acrescentar, nos ajuda bastante na parte de limpeza, organização, eliminação de riscos, porque um canteiro bagunçado, um canteiro sujo, é um canteiro com riscos. A gente plantou aqui o que a gente chama de Eco Team, são pessoas que são mais capacitadas do que as outras, a gente tem um treinamento mais intenso para essas pessoas, para que elas sejam os divulgadores do processo aqui dentro. Então, elas têm condições de auxiliar os outros funcionários a separar adequadamente, além de fazerem a manutenção do processo. Entre os responsáveis pelo Eco Team, estão os Welleson. É trabalho em construção, mas esse tipo de trabalho eu nunca fiz. Agora é a primeira vez. É muito complicado não, fazendo as coisas com vontade e jeito, e dá para se fazer. Aqui eu estou separando, essa manta aqui, é a qual forra o chão para poder vir esse piso. Aqui não é reciclável, então aqui a gente traz ela, separa do reciclável para não reciclável, porque esses recicláveis vão para a Baia, para daí ensacar, para levar para o destino geral, qual é as fábricas. Agora esses que não são recicláveis, a gente coloca no sacão de lixo para colocar na rua, para que o carro da prefeitura vem pegar. Lógico, os funcionários têm a obrigação e têm a condição de trabalhar adequadamente nos andares e nas torres. O Eco Team é o que faz esse meio de campo. Ele vai lá, ele busca tudo isso, ele traz para cá, ele separa. Quando ele está em campo, ele auxilia as pessoas que têm alguma dificuldade para trabalhar da maneira adequada. Como ele já faz a coleta, se ele encontra alguém que está fazendo de maneira inadequada, ele orienta, ele está ali para isso. E é muito importante a valorização que a gente dá para essas pessoas aqui dentro. Então, nas capacitações, isso é muito bem explicado e que realmente tem que dar importância para as pessoas que são peças fundamentais do processo. O que eu aprendi mais legal é reciclar as coisas a qual causa, a qual ela traz, como nós dizemos, a qual ela causa dano para o meio ambiente. O lixo é sempre um problema, só que a gente está sempre tentando resolver e separar os alimentos, os lixos, o plástico, o papelão. Tentamos organizar para diminuir a poluição e a bagunça. Outro diferencial é a composteira, que recebe os restos de alimentos dos efeitórios. A compostagem, a gente leva a comida na bombona, colocamos lá, misturamos com o pó de serra e tudo direitinho. Depois que a gente mistura, a gente põe o pó de serra por cima, a camada fida, daí a gente molha um pouquinho, deixa um pouquinho aberto para tomar um só, depois a gente cobre. No início foi difícil, porque uns faziam, outros não queriam fazer. Daí teve reuniões, palestras, aí a gente começou a incentivar o pessoal e estão fazendo certinho. A ideia é, esse composto estando pronto, a gente fazer uma horta na obra. Também voltar isso, dar como benefício para o próprio funcionário que está separando, trazer um alimento que ele mesmo contribuiu de alguma forma para a mesa dele, para a refeição dele. A identificação dos materiais que são descartados é outro ponto importante aqui. Eu considero que foi uma comunicação visual bem boa, porque como a gente tem vários funcionários que são analfabetos, eles colocaram as fotos do resíduo, nos adesivos, as cores de cada resíduo. Então mesmo para aqueles que não sabem nem ler e nem escrever, a visualização ficou bem clara. É um projeto hoje, a nível de Brasil e América Latina inovador, é um projeto pertencente à Fundação Clinton, no projeto Clima Positivo, em que nós temos uma preocupação muito grande com relação aos resíduos, com relação à eficiência energética, com relação à água, ao esgoto e à mobilidade urbana. Ele não é só importante, mas ele é fundamental. Não é uma cultura, é uma quebra de paradigmas ainda, mas ela é fundamental por todos os fatores da questão do Lean Construction, da questão dos caminhos limpos, da questão da consciência no tratamento desses resíduos, para que realmente não tenha material espalhado pela obra, não tenha desperdício desses materiais que abrangem todo o sistema. E a gente consegue manter essa organização através da ajuda das pessoas. Eles acolheram, eles receberam essa ideia e só têm nos ajudado, só têm acrescentado. A gente não tem dúvida que essa nova cultura da gestão de resíduos é um negócio que está vindo para ficar. E a nossa ideia realmente é ser pioneiro. Além de ser lei, além de os órgãos estarem cada vez mais pensando nessa questão da sustentabilidade, questão da ecologia, enfim, a gente não tem dúvida que isso aí vai ser cobrado. Legenda Adriana Zanotto